Então, gente, não sei porquê, mas o vídeo ele cortou, acho que foi no celular, e a gente parou aqui, então, né? Ó, ele fez a segunda florzinha, certo? Então, a gente parou nessa pérola que separa uma florzinha da outra, certo? Eu vou fazer novamente aqui com vocês, então, eu já tinha feito duas, as três, certo? Então, aqui, ó, fiz as três florzinhas, certo? Aqui, ó, as três florzinhas prontas, ok? Ó, as três florzinhas prontas, certo? Então, eu vou agora adiantar o vídeo pra gente fazer a volta da corrente, ok? Então, como eu falei pra vocês que pra fazer uma Havaiana 37, 38, ia precisar de sete florzinhas mais uma flor da volta. Então, tá aqui, gente, eu já fiz sete, sete florzinhas, e agora, nós vamos fazer a volta, aquela famosa volta que a gente tem que fazer pra fazer as Havaianas. Então, aqui, ó, depois que eu terminei a sétima florzinha, eu já deixei aquela pérola que vai separar uma florzinha da outra. A partir daqui, é que nós vamos fazer a volta, tá? Pra formar a corrente. Então, preste atenção nisso, porque aqui tá o segredinho que todas essas correntes que a gente faz a voltinha tem. A gente tava acostumado, depois de colocar essa pérola, colocar duas de um lado, duas do outro. Pra fazer a volta, nós vamos pegar um dos fios e vamos colocar, em vez de duas, três pérolas número seis. Em vez de duas, você vai colocar três pérolas em um único fio. Pode ser qualquer um dos dois, certo? Pronto, aqui, ó. Então, tem a pérola que tava servindo de base, mais as três que eu coloquei agora. No outro fio, eu vou colocar apenas uma pérola número seis. Opa, essa tá fechada? Não. Pronto, aqui, ó. E eu formo cinco, certo? Três pérolas que eu coloquei agora, essas três. A da base que já tava e essa outra. Então, já tem cinco. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma pérola número oito, certo? Vou cruzar. Certo? E eu vou cruzar. Certo? Pronto. Ela vai ficar assim, ó. Você vê que ela fica meio tortinha, né? Ó. O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Eu vou pegar esse fio aqui, ó. Esse, certo? Esse fio, tá? E vou voltar esse fio por dentro dessas duas pérolas, certo? Essas duas pérolas aqui. Eu vou voltar o fio, certo? Por dentro dessas duas pérolas, de baixo pra cima. Vou separar elas aqui. E... Passei por dentro da primeira. Opa, peraí. Calma. Tem que ser de baixo pra cima. Tem que dar um ângulo aqui. A gente ainda tem... Preciso de habilidade pra lidar com esses vídeos. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá meu fio. Eu vou passar de baixo pra cima por dentro dessas duas pérolas aqui. Certo? E puxo, certo? Você vê que já começa a trazer, ó. Ó, vai ficando assim, certo? Fica meio desengonçado ainda. E agora, eu vou... Esse outro fio aqui, ó. Esse outro fio, onde eu coloquei apenas uma pérola. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar por dentro dele de baixo. Ó. Tá? Ó, de baixo pra cima. Eu vou voltar com esse fio. Tá vendo aqui, ó? Ó, o fio saindo, ó. Tô voltando, ó. Por ele. E puxo. Certo? E... O que é que eu vou fazer agora? Eu vou apertar os dois fios. Certo? Ó. E ela já vai começar a formar a florzinha, certo? Agora, eu ajusto bem. Tá? Eu ajusto, ó. Pra que ela fique assim, ó. Pra que ela fique dessa forma. E o que é que eu tenho que fazer agora? Agora, eu tenho que colocar uma pérola número seis nos dois fios, cruzando, ó. Ok? Aqui, ó. Cruzando. Certo? Pronto. Cruzei. E aí, eu formei a florzinha. Tá vendo? Eu formei a oitava florzinha. Vendo? Separadinha. Agora, olha aqui um detalhe, gente. Ó, um detalhe. Ela ficou... De lado. Certo? Tá? Ela ficou de ladinho, ó. Deixa eu pegar aqui. Porque, pela lógica, ela, lá na outra, ela ficaria nessa pérola aqui, ó. O fio ficaria nessa pérola aqui, pra continuar a corrente. Mas, como eu quero dar a volta, ela ficou... O fio ficou de lado, ó. O fio ficou de lado. Certo? Por quê? Porque eu vou continuar a minha próxima florzinha dessa pérola aqui, ó. Que ficou de lado. E continuar fazendo a minha flor pra fazer a segunda parte da corrente. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando que, como eu terminei aqui, eu tenho que colocar mais uma pérola, pra poder começar a próxima flor e ela ficar destacada da última florzinha que eu fiz. Eu vou fazer ela mais uma vez, certo? Pronto. Tá vendo aqui, ó? Ó. E vou fazer... Voltar aquele procedimento que eu tava fazendo antes. Certo? Duas pérolas número seis... De um lado. Duas pérolas número seis... Do outro lado. Certo? Formando cinco pérolas, ó. Cinco pérolas. Pego uma pérola número seis... Ou, desculpa, número oito, né? É a roxa. E... Cruzo. Lembrando, pra quem tá vendo esse vídeo e não viu o outro, cruzar é colocar um fio pra lá, outro fio pra cá, formar um X e puxar. Certo? Ela fica assim. O que é que eu tenho que fazer agora? Agora, eu tenho que pegar o meu fio e voltar por dentro das duas pérolas que eu coloquei. Ó. De baixo pra cima, certo? Certo? E puxo. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Pego o meu fio e volto por dentro das duas pérolas que eu coloquei do outro lado. Sempre de baixo pra cima, gente. Porque se você colocar de outra forma, ela não dá certo. Certo? De baixo pra cima. E... Puxo. Fica assim, meio desengonçado, mas aí você ajeita, certo? Você vai dar uma arrumada, trazendo a pérola pra cima. Certo? E pra arrematar, você coloca uma pérola número seis. Opa. Nero seis. Pra formar a sexta pétala e... Forma a florzinha. Gente, aqui tá fazendo tanto calor que a minha mão... Vocês sabem que a mão sua, né? E aí fica liso o nylon, né? Pra gente... Então, por isso a dificuldade, às vezes, é que tá lidando com o nylon, certo? Com a mão muito lisa. Certo? E eu formei aqui a minha... Não tô conseguindo aqui ajustar a flor, porque o nylon fica deslizando na minha mão, certo? Mas... Deixa eu... Ajeito aqui. Pronto. Aqui o nylon não conseguiu. Aqui, tá vendo? Então, aqui a gente já percebeu que já tem... Eu vou dar uma amarradinha aqui, tá, gente? Só pra poder eu firmar essa flor. Porque senão eu não vou conseguir firmar. Mas não é pra amarrar, ok? É só pra poder eu mostrar pra vocês a flor firmezinha. Pronto. Então, aqui tá aqui, gente, ó. A voltinha eu já fiz, tá vendo? Ó. Então, eu fiz a voltinha, ok? Vou pausar o vídeo mais uma vez pra fazer pronto. Então, aqui foi a primeira corrente. Aqui foi a voltinha que eu dei. E aqui foi a florzinha que eu fiz por último pra dar essa volta, ok? Eu vou pausar o vídeo e mostro ela prontinha. Pronto, gente, ó. Terminei, certo? Aqui, ó. Sete de um lado. Sete do outro. E... E tá pronta, certo? Tá pronta a nossa correntinha. Depois de prontinha aqui, é só você colocar na Havaiana, costurar, certo? Ó, que vocês já saibam como fazer isso. E finalizar aqui, ó. Tá aqui, cheguei no final, certo? Aqui, ó. Último fiozinho. Pra amarrar, eu gosto de voltar por dentro de todas as pérolas, certo? Eu volto por dentro de todas. Só pra fazer o arremate. Pra deixar também mais segura, certo? Aqui tá meio fechadinha, já passou um fio. Certo? Volto por dentro de todas elas. Até chegar na outra ponta. E aqui eu dou uns três nozinhos, certo? Aqui minha mão tá lisa por causa do suor, tá? Dá umas três nozinhos, pronto. Você pode arrematar, pronto. E um segredinho, que todas já devem saber, é você esconder o nozinho, né? Porque fica feio a Havaiana com o nó aparecendo. Então, você volta os dois fios por dentro de uma pérola. De preferência, aquela pérola que você não vai costurar. Eu não vou costurar nessa, por isso que eu tô fazendo isso. Certo? Depois, eu uso um alicatezinho de unha. Você pode usar também uma tesourinha. Vem aqui e corta, certo? Corta melhor. Eu prefiro o alicate. Com o alicate eu consigo cortar ela bem na pontinha, sem deixar nada, certo? Pronto. Eu corto e tá pronta a minha correntinha. Pronta pra ser usada e decorar uma linda Havaiana. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa qualquer coisa, porque eu ainda sou novo em gravar esses vídeos. Acho que vocês estão, talvez, ouçam um áudio aí de uma rádio evangélica, que é o que minha vizinha tá ouvindo aqui do lado do meu apartamento. Mas, né, é de Deus e tudo que vem de Deus é bom. Obrigado. Aguardem novos vídeos. Peçam que quem gostou dê um joinha. Quem não gostou dê um joinha contrário também. Curtam, comentem e se inscrevam no meu canal. Até uma próxima. Fiquem com Deus e vamos trabalhar. Vamos fazer lindas Havaianas e vender bastante. Obrigado por tudo. Beijo.